Aqui é mano, hoje foi o caos, hoje foi o caos, se é que tu és pervido hoje, no fim do dia, sim, sim. Já se sinto qualquer coisa, há mais de quase 200, já bateu lá, 200, na Alemanha, pessoal. Se raios, 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 raios 200, 200. Que merda de um monstro. Ficava um e assim, chipado, chipadinha que está bom. Ah que sentes, tu vais sentir muito mais agora na tua condição diária, Os sítios onde tinhas que reduzir e não sei o que, é só acelerar. Ele vai a subir e ele a ganhar velocidade. É para ganhar. Não morre, não perdo, vai sempre a curtir. É para dar, não é para saber. Não. É para dar orelha. Vai me arrebentar o motor inteiro. Poxa! É maluco. Se a culpa foi minha, e um dia aconteceu de arrebentar algum motor dentro da minha porta. E a culpa foi minha, eu cumpro o motor novo para dar à pessoa. Agora se a culpa foi dos outros, quem quiser que se amanhe. Enfim, é realidade. Mano. Mano, e digo-te mais, quando eu faço aqui serviços de mecânica quando troco o motor é o caralho. Eu sou o primeiro a pôr na minha porta aos tiros com o motor. Que é para o rapaz ver logo que pode andar à vontade. E se acontecer alguma coisa, eu dou garantia. Vem aqui clientes de Coimbra. É mesmo, mas é mesmo. Vem aqui pessoal de longe. Tu não viste? Vem aqui pessoal todo. Onde é que viste tu? É de Coimbra. De Coimbra. Exatamente. De manhã tem a ver o tacobulhão. É de Aveiro. É de Aveiro. Estás a perceber? Isto é internacional. Internacional. Mas a verdade é uma moeda. O pessoal não tem noção dos clientes que eu consigo alcançar. E alcanço porquê? Não é? Está à vista mesmo. Não escondo nada de ninguém. Percebes? Eu vou-te dizer pessoal. O cliente meu que faça cá seja o que for. Se o erro for meu. Eu dou um motor novo. Agora se for dos outros. Ok? O que é que eu quero dizer com essa mãe? Está certo? Está certo? Avemos pa, por favor! O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com essa mãe?